Feliz sábado povo de Deus, estou em frente à igreja da Entrada, na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina. Essa igreja foi construída em 1948, aqui havia uma colônia alemã, mais ou menos 20 famílias alemãs, e aqui foi um centro de treinamento para a igreja no estado das Bienais. Em Deuteronômio 28, verso 6 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Nós já temos entrada no reino celestial através de Jesus Cristo e logo sairemos desse mundo para o nosso lar celestial. Aqui nessa igreja eu casei, em breve essa igreja também será destruída, mas aqui também nessa terra será a nova terra. E nós moraremos com o Senhor para sempre. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída, onde você estiver. E que nós estejamos firmes nos caminhos do Senhor até a redenção final. Um forte abraço.